Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar numa história da Torre de Babel, né? Parece que tentaram construir uma torre para chegar aos céus. E aí, não gostaram da ideia. Não gostaram da ideia e fizeram com que todos que estavam ali naquele momento passassem a falar línguas diferentes, idiomas diferentes. A partir desse momento, ninguém mais se entendeu e foi uma confusão. Aquele empreendimento lá, onde eu sei, não saiu do papel. Mas parece que foi dessa época, dizem que foi dessa época, que nasceram as línguas, os idiomas e, portanto, os países, as nações, os povos e as fronteiras. Essa história, verdadeira ou não, ela tem muito a ver com a gente. Não só por conta do nosso negócio, que é quebrar fronteiras, mas também por causa de nós três. Porque quem conhece nós três, individualmente, pode pensar que a gente nasceu em Babel. Quem conhece o Alfonso sabe, esportista, radical, paraquedista, surfista, que é sempre mais, que é sempre o melhor, persistente. Que depois, de velho, assim, um pouco mais velho, conseguiu ter mais paciência também. E agora a gente achou que ele ia sossegar. E o cara me inventa de fazer pesca submarina. Puto esporte perigoso, né? Então a gente fica com essa sensação todo dia, que ele vai pescar. Quem fala isso é o Wagner. Paulistano da Gema, Jardim Europa. Empreendedor serial. Wagner é especialista do mercado financeiro. Teve oito empresas antes de começar o E-Banks. Conhece tudo de modelos de negócio. O que ele gosta é isso. É discutir modelos de negócio, arquitetar coisas, pensar como funcionaria, imaginar com quem ele tem que conversar, quais são as pontas que ele tem que fechar. É o tipo do cara que você conversa com ele sobre uma ideia de negócio e no dia seguinte, quando você vai conversar com ele, você percebe que, no fundo, ele passou a madrugada inteira pesquisando profundamente sobre aquele assunto. De verdade. E mandando e-mails. Você vê e-mails dele saindo quatro, cinco da manhã. E o cara, quando chega no dia seguinte, já tem uma solução, um prato pronto para você, certinho para a gente discutir. E o João é esse cara que vocês estão vendo aí. que eu tenho quase todo dia, a gente está junto. E desde o início, quando a gente começou o E-Banks, eu sempre fui o cara um pouco mais sonhador, sei lá. E eu chegava para falar com o João, uma ideia mirabolante, vamos bolar um produto novo aqui para colocar na nossa plataforma, que a gente vai arrebentar, vender esse sonho mundo afora. e o João, ele olhava para mim, ele deixava eu falar, tranquilamente, e, mais ou menos, ele ia guiando a conversa de uma forma super sutil, assim, para onde ele queria. que não tinha nada a ver com o sonho, não tinha nada a ver, tinha a ver com a realidade. Ele ia me trazendo lentamente para a realidade, e me fazendo acreditar que, naquele momento de começo, de início, eu não tinha que estar sonhando. Eu tinha que estar vendendo. Eu tinha que estar fazendo o meu papel dentro da empresa. Outra história legal também foi quando a gente, logo no início ali, a gente começou, quais são os princípios da nossa empresa. E daí vieram aqueles mais legais, na nossa opinião, comprometimento, o que um e-banker precisa ter para ele poder representar a gente, para ele poder sair mundo afora. Esse cara tem que ter comprometimento, conhecimento, ele tem que saber o que ele está fazendo, ele tem que saber o que ele está vendendo. Persistência. Nada se faz sem persistência. E, claro, o que eu acho mais legal, que é o sonho grande. Se o cara não tiver sonho grande ali, se não tiver tesão mesmo de fazer aquilo, então está aí. Quatro achamos nossos princípios. E o João, não, não, está faltando um aí. Orientação a resultado. Pô, é um negócio chato, orientação a resultado. Cadê o sonho? Não, orientação a resultado vai entrar, vai entrar, vai entrar. E a gente está bom. Colocamos orientação a resultado. E hoje, eu acho que o principal princípio do e-banks é o princípio do João. Orientação a resultados. E como vocês podem ver, quem conhece a gente separado, talvez pense que a gente não fala a mesma língua. E talvez a gente não falasse mesmo. Mas chegou um momento na nossa vida que a gente decidiu se unir com as nossas ideias em torno de um único objetivo, de um único propósito. E aí a gente descobriu que essas diferenças, quando elas estão juntas e focadas, elas se potencializam. E aí a gente saiu para atuar. Mas no começo a gente não sabia disso. Não, no começo foi um começo bem legal. Bem incerto. Totalmente incerto. Eu tinha acabado, como o Ziller falou, eu tinha acabado de sair de um acidente super sério. Mas o sonho grande estava na minha cabeça ali. Eu falava, putz, eu ainda vou achar os caras certos, eu ainda vou fazer uma coisa grande. E aí eu fui fazer um curso de filosofia ali, eu estava com tempo para pensar, eu estava me recuperando. E daí me inscrevi num curso de filosofia e desenvolvimento mental. Super legal, assunto metafísica, universal e tal. E eu entrei na sala e o professor, quando eu entro o professor na sala, era o Wagner. E daí eu vi o cara, foi uma semana assim alucinante. Um conhecimento super legal e aquilo ali foi entrando dentro de mim, de várias pessoas que estavam assistindo aquele curso ali. E, claro, no final do curso, eu fui falar com o cara. E daí foi bem isso que o João falou, a Paulistinha da Gema, São Paulo e tal, mercado financeiro. Eu estava com a ideia do e-banks na cabeça. Falei, achei o cara. Esse cara aí vai colocar esse modelo. Não, já começou a desenhar, porque a gente vai falar com o Banco Central aqui, vamos achar esse banco. Claro, nada aconteceu como a gente esperava. Estivemos batendo uns 10 bancos aqui de São Paulo, porta a porta, para tentar convencer que aquele nosso negócio era viável. E, mais ou menos, depois que a gente acertou aquilo ali, ainda faltava um braço. Ainda faltava a parte da tecnologia. Quem vai desenvolver o sistema? Quem vai integrar o e-banks com os meios de pagamentos locais? Quem vai oferecer uma postila de integração para os sites lá de fora integrarem com a gente? E aí a gente achou o João. Então, eu costumo dizer, não é só dizer, eu tenho certeza. E o João ali, naquele momento, num mundo corporativo, estava no caminho de ser o CTO dessas empresas grandes no futuro próximo. E a primeira venda que eu fiz não foi para um grande site. não foi para um grande cliente. A primeira venda que eu fiz foi para esses caras. Falei para o Wagner, Wagner, o negócio é o e-banks, pare o que você está fazendo, esqueça. E, João, saia desse mundo corporativo que não vai te levar a lugar nenhum. E venham que a gente vai dominar o mundo junto. E eu prometi para eles um monte de coisa. Eu falei, não. Dois, três meses, a gente vai... A Amazon está precisando disso que a gente tem. A Amazon vai começar a processar com a gente. E os caras saíram dos empregos deles. Saiu um, saiu o outro. Então, eu costumo dizer, eu tenho essa... Eu praticamente salvei esses dois caras. A diferença é que na minha história, a gente salvou você. É, eu achei bem criativa essa versão. Quando eu lembro, os dois chegando. Tudo bem. Mas a gente começou, né? O importante é que a gente começou com muita porrada naquele começo. Muita coisa para fazer, criar, implementar do zero, se entender, se conhecer, como que era trabalhando um com o outro, muito trabalho. E já no primeiro ano de operação, a gente até aqui, de coisas, o Alfonso surge com uma coisa ali, uma tal de Endeavor. É, o lance da Endeavor foi legal, também diferente, né? Como tudo é para nós, né? Então, a Endeavor, essa organização que a gente faz parte, a gente é empreendedor Endeavor, ela seleciona... Essa eu costumo dizer que foi a segunda venda, grande venda que eu fiz. A primeira foi para eles, né? Trouxe os caras. E daí, a segunda venda não foi para a Amazon. A segunda venda foi para a Endeavor. Porque eu tenho um amigo meu que é empreendedor Endeavor, lá de Curitiba, o Ernesto Villela, e eu me lembro dele contando uma história, assim, e o cara estava alucinado com aquela história. Ele contando, passo a passo, o processo de aprovação nele da Endeavor. Uma coisa... Contato com mentores, contato com táticas de crescimento, táticas de venda. O pessoal trabalhando muito o negócio dele, questionando o negócio. E ele me falou aquilo, um teste israelense maluco que você tem que fazer ali, ética e tal. O cara fica perguntando um monte de coisa, fica meio maluco ali para responder. Pode, não pode, mas falou que não podia. E eu fiquei com tudo aquilo na cabeça, e passou. E um dia, eu lendo o jornal, Endeavor amplia busca em seleção de empreendedores e empresas de alto impacto. Eu falei, putz, é isso que a gente precisa. Então, eu acho que a gente é o primeiro caso, que não foi a Endeavor que chegou e bateu na nossa porta, ô pessoal, vocês... Identificou vocês? Foi a gente que foi atrás da Endeavor. E foi mais ou menos assim. Entrei na internet, Google Endeavor, liguei lá e falei, oi, tudo bom da Endeavor? Meu nome é Alfonso, eu sou do Ibenx, e eu queria virar empreendedor Endeavor. O cara, está até aí o Matheus, ele falou, não, não é assim, Alfonso, você é a gente que tinha que estar te procurando. Mas já que você está aí, vamos lá. E aí começou uma conversa, vai, volta e tal, e ali começou um processo. A gente era muito pequeno para ser aprovado como empreendedor Endeavor, éramos nós três e mais o Vitor na empresa, que é o cara que está com a gente desde o início. E aquele processo começou, e junto com aquele processo, os mentores da Endeavor começaram a nos apoiar, e a gente foi passando etapas ali, e os caras colocaram... Vinha deles muita... Pô, muita energia, assim, vai que dá, galera. Foi aí que a gente aprendeu essa, do vai que dá. A gente teve um sonho gigante, a gente tinha como executar, e esses caras nos deram força desde o início, e a gente veio passando etapas, e a gente chegou finalmente numa etapa que é quase final, que é a etapa do painel local. E a gente se preparou, nós três, fizemos o pitch, muito pequenininhos ali, e convencemos aquele painel local de que a gente merecia, sim, uma chance de virar empreendedores Endeavor. Só que não tinha acabado. Tinha Miami pela frente, que era o painel internacional. E assim a gente foi para Miami no final de 2012. E aí a gente foi para Miami, e em Miami o bicho pegou. Em Miami a gente foi se apresentar, apresentar a nossa ideia, e cara, a gente não conseguia se explicar. A gente não conseguia mostrar o nosso negócio. A gente... Porque pediram planos para os próximos 5, 10 anos, e os nossos números estavam furados. Servia para nada. A gente não estava preparado para perguntas difíceis. Nem para as fáceis. E a máquina de venda de vocês? Hã? Que? Máquina de vendas? Não é, Alfonso? Eu, né? E aí a gente chegou naquele último, naquela última reunião, numa outra sala, uma sala maior, cheia de gente, observadores. A gente falou, putz, aqui já tem alguma coisa estranha, o que vai acontecer aqui? E aí chegou um cara, e a gente apresentou novamente a ideia, o Ebanks, o que é, o que é. E esse cara deixou a gente falar, olhou para a gente e falou, olha, no mundo existem dois tipos de pessoas. Os líderes e os seguidores. Nessa hora, o Alfonso já tinha certeza que a gente ia ser líder. Líder, lógico. E aí o cara pega e me fala assim, olha, o negócio de vocês é muito bom, mas aqui parece que vocês encontraram um negócio, que vocês não tem plano de futuro, isso aqui não vai durar muito. Para mim, vocês parecem seguidores. Porra, o nosso mundo caiu, naquela hora. E aquele cara, não era um cara qualquer. Ele era o presidente do conselho da Endeavor Global, o Edgar Bronfman, que inclusive era CEO da Warner Music, e aquilo ali acabou com a gente. A gente inclusive tinha um jantar logo em seguida, estilo americano, networking, crachá. A gente falou, não, eu não vou. Para quê? Para passar vergonha? Eu não vou nesse negócio. Mas nessa hora, nessa hora aconteceu alguma coisa muito importante. Nessa hora aconteceu o nosso primeiro day one juntos. Porque nessa hora a gente parou, como a gente está aqui, se olhou e falou, desistir? Nem a pau. A gente chegou até aqui. A gente não pode voltar para o Brasil sem isso. E isso mudaria como a gente enfrentaria os problemas dali para frente, na nossa vida e no nosso negócio. porque a gente foi para o jantar, fez uma operação de guerra, a gente criou uma nova oportunidade dentro da dificuldade. A gente falou com todo mundo, explicou, 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 e aí no dia seguinte teve a votação, que precisa ser unânime, então a gente não participa, mas parece que foi uma votação calorosa, e o comentário era que o Alfonso e o João não deixavam ninguém em paz ali jantar, porque ficavam falando. Mas a gente passou. A gente passou, foi escolhido como empreendedor Endeavor, a menor empresa Endeavor já escolhida até hoje, e provavelmente uma das maiores do portfólio da Endeavor atualmente. Esse foi o nosso primeiro Day One juntos, onde a gente viu que a gente não pode desistir, que a gente tem que estar junto com pessoas que, mesmo que tenham ideias diferentes, e isso é bom para a gente, precisam estar alinhadas no mesmo objetivo. Foi isso que a gente fez. E é isso que a gente tem feito desde então. Cada vez que existe um problema, uma decepção. Cada um aqui fala de um jeito, como vocês viram, é diferente. O Alfonso fala, não, só vai dar certo se os três estiverem juntos. O João fala, all hands on the deck. E eu falo união. Não importa como a gente pensa, se um dia a gente puder dar um conselho sobre como escolher sócios, escolham sócios diferentes, mas que tenham os mesmos desejos, os mesmos goals, e que querem a mesma coisa que você. E essa história de Babel, a gente não sabe se isso aí existiu. Será que existiu? Mas podia ter existido. Porque na nossa visão, bem essa diferença que existe, essa distância que existe entre os povos, entre as culturas, é bem aí que a gente trabalha. E é bem aí que a gente encontrou a oportunidade. Contextualizando um pouco aqui, o que é o e-banks, o que a gente faz? Nós somos uma empresa que faz pagamentos para sites internacionais, onde brasileiros podem pagar em sites que antes eles não tinham acesso. Muitos aqui devem ter usado o e-banks já, e talvez nem saibam. Se você é cliente do Spotify, se você já comprou alguma coisa, algum site da China, a maioria são nossos clientes, AliExpress, Gearbest, essas coisas. Você já alugou um apartamento no exterior, com Airbnb. Você já usou o serviço do e-banks. Ou seja, a gente vai lá nesses sites, coloca os meios de pagamentos nacionais que você está acostumado aqui no Brasil, e você pode pagar tranquilamente, resolve o teu lado, resolve o lado do site. Hoje é fácil falar, contar essa história, é tudo muito claro, mas claro que no começo foi um início bem humilde, lá codificando a plataforma, eu à noite, part-time job total, codificando a coisa, construindo a plataforma, criando API, enviando documentação, integrando com os meios de pagamento, aqui tentando entender, o mercado era bem mais rudimentar naquela época, em 2011. Enquanto isso, Wagner, estudando o modelo de negócio que podia se aplicar, lendo e relendo toda a regulamentação de câmbio do Banco Central, como podia classificar, estabelecendo parcerias, e deu certo, não deu certo, volta, vai, vamos com esse, assina, exclusivo, não é exclusivo, mil coisas. Enquanto a gente estava fazendo isso, o Alfonso, sempre à frente, já estava lá na frente vendendo tudo que não existia, como se existisse. E, de fato, vendeu. Antes de a gente terminar a nossa parte, ele já tinha vendido para três clientes, então, em fevereiro de 2012, quando foi o começo da operação eBanks, que foi o primeiro pagamento, a gente já tinha três clientes para começar, e começou ali, boleto e cartão, aquela coisa, entrando transação, uma atrás da outra, foi um momento espetacular, ali, o começo da empresa. E isso foi crescendo, a gente foi trazendo outros sites, e foi crescendo, e traz um site, traz outro, e foi, quando a gente olhou para o lado, no fundo, não era uma solução de pagamento, que a gente, talvez, estava criando uma coisa um pouco maior, porque a gente percebeu, em tudo isso que estava acontecendo, que, qual era o problema que a gente solucionava de verdade, não era um produto que tinha uma funcionalidade que é assim ou assado. No fundo, tinha milhões de pessoas, literalmente, milhões de pessoas de um lado que tinham o desejo de comprar uma coisa, e tinham dinheiro para comprar essa coisa. Elas só não tinham instrumento de pagamento, elas estavam excluídas, quando só uma camada tinha acesso a comprar aquelas coisas. e é ali que a gente atuou, a gente conseguiu conectar essas pessoas ao que elas queriam comprar. Milhões de pessoas, hoje, mais de 30 milhões de pessoas, e a gente no meio, e a gente descobriu que a gente não estava construindo só um negócio. Não era só isso, era alguma coisa a mais. A gente estava indo atrás daquilo que a gente acreditava, a gente estava dando alguma coisa que a gente queria dar para todo mundo, a gente estava dando acesso, a gente estava construindo uma ponte entre o Brasil e o mundo. Não são 30 milhões de usuários, que nem todo mundo fala, para a gente são 30 milhões de vidas que a gente consegue tocar. Esse impacto que a gente está fazendo, a gente consegue estar na vida de 30 milhões de pessoas. Só para fazer um teste correndo o risco de dar um problema, quem aqui já usou Spotify, ou Airbnb, ou o AliExpress? Levanta a mão. o Sony Playstation também. Todo mundo. Para a gente, isso é importante. Nosso sonho não é mais o nosso sonho. Todos vocês fazem parte do nosso sonho, vocês estão juntos com a gente, porque é isso que a gente quer, é nisso que a gente acredita. E esse ano que a gente estava, era mais ou menos 2014. 2014, a gente se viu num momento muito mágico dentro do E-Banks. a gente começou a empresa em fevereiro de 2012 e lá a gente estava preparando uma convenção anual, vamos fazer uma convenção anual para os E-Bankers, para nós mesmos. E naquela época, final de setembro, final do ano de 2014, nós éramos ali 50 E-Bankers, ou seja, a gente ocupava um andar inteiro de um prédio. E eu numa conversa com o João, ok, João, legal essa história, tá bom, mas o que vai falar para frente agora? Tem aí 50 caras que a gente precisa falar, qual que é o nosso planejamento de longo prazo? O que a gente vai fazer, João? Falei para o João, o João ali, não sei o que, a gente ficou ali num brainstorming, tentando descobrir o que a gente ia falar, o que vinha pela frente. E não veio a ideia. A ideia não veio. A gente ficou ali e o João, num momento assim, daqueles orientados a resultados, ele me olhou com aquela cara daquela foto ali e falou, nós temos que cresceu o e-banks dez vezes. Dez vezes. Eu até sentei, né? É, até uma máxima, né, que a gente vê por aí. Na dúvida, cresça. É para esse lado aí que a gente foi, em 2014. Então, crescer a empresa dez vezes, agora, parece muito inspiracional, o cara foi lá, cresceu a empresa dez vezes, olhando para trás. Mas quando a gente olha para frente, é uma coisa muito obscura e não dá para entender muito bem, aquela metáfora do túnel, que você sabe mais ou menos para onde está indo, mas está tudo escuro e você tem uma lanterninha. Aí você vai, vai vendo, por onde tem, vou indo, vou mais um pouquinho. E nessa, a gente foi e teve muitos obstáculos no caminho e quando a gente olhou para o lado e para trás, de volta, no fim de 2017, no fim do ano passado, a gente percebeu que a gente tinha conseguido cumprir aquela missão de crescer dez vezes, que a gente tinha se colocado em 2014. Então, hoje, nós somos lá 500 e-bankers, 90% deles trabalhando lá em Curitiba, temos mais de 500 sites ativos no e-banks, integrando e processando conosco, e processamos pagamentos para mais de 30 milhões de brasileiros já, então, como vocês que já usaram os nossos serviços. Então, puxa, o jogo inteiro vai crescendo e a gente, cada vez mais, tem que estar preparado para tudo isso. Então, acho que uma máxima, outra aí é, se você está imaginando crescer dez vezes, imagine que você também, pessoalmente e profissionalmente, vai ter que crescer dez vezes para estar preparado. Porque pode sonhar mais, pode sonhar mais alto, mas tem que estar preparado para executar cada vez melhor. E a gente decidiu fazer a nossa expansão internacional, hoje a gente está em mais de sete países, operando em mais de sete países, nós já temos mais dois países, porque a gente não vai, não vai parar, então a gente já tem mais dois países em andamento, e pode ser que daqui a pouco a gente resolva sair da América Latina também, porque a gente vai unificar e quebrar essas fronteiras e unificar todas essas línguas e dar essa possibilidade para todo mundo. É isso que a gente faz. Não é mais um sonho. Para a gente não é mais um sonho, para os nossos 500 e-bankers não é mais um sonho, e eu poderia dizer que para vocês, quase todos, provavelmente que são usuários do e-bank, também não é mais um sonho. Hoje é a realidade. Graças a três loucos que se encontraram em Curitiba, eu de São Paulo, na verdade, mas eu gosto muito de Curitiba, para fazer isso acontecer. Não é um sonho, isso é realidade agora. Todo dia, quando eu vou trabalhar e chego no e-bankers e vendo aquilo que nós três construímos ali, o trabalho que éramos três e foi crescendo e hoje somos 500, e eu caminho por todas aquelas áreas, vejo aquela galera trabalhando, reuniões para lá, reuniões para cá, projetos que você nem tem a mínima ideia do que está acontecendo. e isso que você, o cara que tem mania de controle é um desespero, e você vê aquela galera com amor ali, e você vai caminhando por aquilo, olhando para lá, olhando para cá, é a mesma sensação de você sonhar acordado. E esse sonho não é mais teu, não é mais meu esse sonho, não é mais de nós três. Esse sonho é um sonho de 500 caras que estão lá, que daqui a pouco serão mais, e esse sonho também é um sonho da Endeavor, que acima de tudo trouxe luz, exemplo, e sempre teve ao nosso lado nos momentos mais legais e também nos momentos mais difíceis da nossa trajetória. Em nome do e-banks, dos e-bankers, nosso muito obrigado de coração. Aplausos